Vote consciente, pense na sua vida, dos seus filhos, seu trabalho, seu emprego, sua saúde, seu transporte, como que tá a sua vida, seus filhos, a escola das crianças. Então tudo isso precisa entrar nesse momento de avaliar, votar em alguém. Esse é o mais importante. É a sua vida. A vida de seus filhos, seus netos. Então que Deus possa abençoar você na hora de tomar a tua decisão. Que Deus possa abençoar o Maranhão. Deixo um abraço fraterno. Eu me emocionei tremendamente vendo as matérias porque quando fala da vida das pessoas, que todo mundo merece respeito. E o cidadão maranhense merece esse respeito. Então deixo o meu abraço carinhoso, fraterno, confiante. Que Deus sempre faz o melhor pra nós. É nessa fé e nessa confiança que a gente segue em frente, com coragem. E a gente se encontra aqui. Sábado que vem, a partir do meio-dia, ao vivo a... E aí E aí E aí E aí E aí E aí